Ok, vamos dizer que você está na página de seminários e você quer baixar esse arquivo esse arquivo de áudio quer gravá-lo no seu computador, muito simples primeira coisa, você clica aqui clica no botão esquerdo no mouse exibir código fonte da página exibir código fonte da página e você vai achar o código fonte ok você clica em quebra de linha se você quiser, quebra de linha vai causar que a página vai ficar menor vai ser muito fácil de achar as coisas a próxima coisa que você vai fazer você vai clicar em procurar que você vai clicar em procurar localizar editar, localizar, ok, não, clica em, localizar editar, localizar, MP3, MP3, ok, aqui aparece a palavra MP3, esses são os arquivos que você quer baixar, então, o que você vai fazer, você vai copiar o arquivo, copiar, copiar o arquivo, agora, vai aqui, de aqui até aqui, até a palavra MP3, copia, ok, vai lá na sua janela do computador de novo, coloque o endereço que você copiou, e você vai ver o arquivo aparece aqui, você paga o arquivo, você clica nesses três pontos, baixar, e o arquivo vai ser baixado, ok, aqui está baixado, está aqui, ok, muito, muito simples de fazer isso, você pode fazer isso em todas as páginas que você tem áudio, tá bom?